Vamos para a nossa dica de número 12, no caso do uso das vírgulas obrigatórias. No caso de hoje, vai ser sobre orações adverbiais deslocadas, ok? Olha só, quando menos se esperava, vírgula, ele chegou de surpresa. Se ele estudasse sempre, vírgula, iria melhor nas provas. Mas, perceba que nós começamos a oração adverbial invertida, ou seja, logo no início da oração, vírgula obrigatória. Tanto no primeiro, quanto no segundo exemplo, certo? Essa é a nossa dica de hoje e até a próxima. Um grande abraço, marque o seu amigo e deixe aí os seus comentários. Um abraço, até mais!